Passe ruim, Roberta tenta transformar ali no levantamento A bola atacada pela Rosa Maria direto pra fora Ponto do jogo para as americanas 24 para os Estados Unidos, 16 para o Brasil As americanas estão prontas para fazerem 3 a 1 nessa primeira partida amistosa Lembrando que terça, quinta e sábado, jogos... O que é isso?